Já não cheio de problemas e você morando assim De vez que esquece quem sou eu Enxerga que talvez eu saiba o que é melhor pra mim Meu coração não morreu Pode crer, pode crer que em sonhar um dia o sonho vem Ah, eu não desisto dessa ideia de poder comemorar Você vai ver que tudo vai mudar Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Olhe bem para os meus olhos, tente ver o brilho que eles têm Eles vão mostrar o meu amor Você sabe que eu sou um homem e a parte eu faço bem Meu coração não mudou, mudou não Amanhã quem sabe eu vou te pagar no cinema Mas eu já convidei os meus amigos pra sair Se eu puder eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Pode crer, pode crer que em sonhar um dia o sonho vem Ah, eu não desisto da ideia de poder comemorar Você vai ver que tudo vai mudar Olhe bem para os meus olhos, tente ver o brilho que eles têm Eles vão mostrar o meu amor Você sabe que eu sou um homem e a parte eu faço bem Meu coração não mudou Mudou não Amanhã quem sabe eu vou te pagar no cinema Mas eu já chamei os meus amigos pra sair Se eu puder eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois E depois E depois Oh, nana, oh, nana, oh, oh, oh